Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no estado de Segipe, na cidade de Aracaju. E o tema do vídeo de hoje é sobre grande tribulação e o Espírito Santo. Você acha que no período da grande tribulação o Espírito Santo será retirado da terra ou no período da grande tribulação o Espírito Santo continuará agindo aqui na terra? Você já parou para pensar sobre esse assunto? Ou você já viu alguém ensinando que nesse período da grande tribulação o Espírito Santo vai ser retirado da terra, que a Bíblia vai desaparecer, não vai ter mais Bíblia, não vai ter mais a Escritura Sagrada. Você já ouviu as pessoas falarem sobre isso? Então, hoje eu quero trazer para você um rápido ensinamento baseado nesse livro, que eu já citei aqui em outro livro, que é o livro Erros Escatológicos que os pregadores devem evitar. Esse livro é do pastor Círio Sanches e Borde, e é um ótimo livro, tem vários ensinamentos e eu vou sempre trazer alguns ensinamentos baseados nesse livro aqui. E também tem outro livro dele, que eu gosto bastante, que é esse outro livro aqui, Erros que os pregadores devem evitar, muito bom também. Então, esses dois livros aqui são excelentes, recomendo, recomendo bastante. Então, vamos logo para essa questão, para nós resolvermos isso acerca da retirada do Espírito Santo da terra. Na verdade, isso não vai acontecer. Isso é apenas um erro de interpretação, você não encontra base bíblica para isso, dizendo que o Espírito Santo será retirado da terra. A primeira pergunta que eu faço é, quem leva o homem ao arrependimento? A Bíblia dá algum texto para mostrar quem é que leva o homem ao arrependimento? Vamos para o livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Olha só o que Jesus disse. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aqui Jesus está se referindo à vinda do Espírito Santo. Moisés, mas o Espírito Santo já veio, correto? E hoje você é um cristão, um salvo em Cristo Jesus, graças à vinda dele do Espírito Santo, que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo for retirado da terra, como as pessoas que ficarem na tribulação irão se arrepender dos seus erros, irão se arrepender do seu pecado, irão se arrepender de ter negado a Cristo, de não ter aceitado a Cristo como Salvador no período da graça? Então, olha só o que diz aqui no livro, o pastor Círio Sanches e Borde, na página de número 158, diz o seguinte. Engana-se quem pensa que na grande tribulação o Espírito Santo se retirará da terra. Olha só, ele continuará agindo, pois os juízos de Deus derramados nesse período não visam a outra coisa se não levar os pecadores ao arrependimento. E como o Senhor é misericordioso e gracioso, os que se arrependerem usufruirão de um grande derramamento do Espírito. A profecia desse glorioso avivamento, que permeará a grande tribulação, está registrada em Ezequiel 37. Eu recomendo que você leia o capítulo todinho, que fala sobre a visão no vale de ossos secos. Leia todinho que você vai entender tudo o que está registrado lá. E enfim, olha só. As pessoas acreditam que o propósito do apocalipse, tudo o que vai acontecer, grande tribulação, o que está registrado aqui no capítulo Apocalipse, capítulo 6, que fala sobre a abertura dos primeiros selos. E diz o seguinte. E olhei, versículo 2 em diante. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi lhe dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Não vou me aprofundar aqui, porque eu estou preparando uma série extraordinária sobre arrebatamento, grande tribulação. Então, vou dar só uma pincelada rapidinho aqui para fecharmos esse assunto, mas não vou me aprofundar muito, porque eu vou criar uma série sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação. Esse cavaleiro aqui montado em um cavalo branco, que foi lhe dado um arco e ele saiu vitorioso e para vencer, não é Jesus. Não confundam. Muitos pregadores triunfalistas, eles pregam com, demonstrando aquele entusiasmo, aquela ousadia, aquela autoridade, alegando que aqui é Jesus. Não é Jesus. Esse cavaleiro montado no cavalo branco de Apocalipse, capítulo 6, é o anticristo. Vai ser lhe dado a autoridade, ele, nos primeiros três anos e meio de grande tribulação, ele já vai fazer guerra, porque se trata de uma falsa paz. Então, vai ter perseguição, vai ter morte, tudo isso vai acontecer nesse primeiro período da grande tribulação. Então, não pense que vai ser três anos e meio de falsa paz, então vai ser só paz. Já diz, falsa paz, para enganar. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, olha só, e que matasse uns aos outros, e foi lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê, e olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais, que dizia, uma medida de trigo por dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem e vê, e olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele, tinha por nome morte, e o inferno seguia, e foi lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com pés e com as feras da terra. Então na série eu vou explicar o significado de cada um desses cavaleiros. E aqui também no capítulo 8, capítulo 8, recomendo você ler o capítulo todinho, eu vou ler a partir do versículo 7, em diante que diz, E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas, que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Abicinto, e a terça parte das águas tornou-se em Abicinto, e muitos anjos morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos três anjos que iam de tocar, ainda tocar. Então, o propósito disso aqui, é uma sentença, lógico que é. Uma sentença é uma punição. Os homens agora estão sofrendo as consequências pela rejeição. Só que o propósito de Deus não é apenas punir para destruir, para acabar com tudo e lançar todo mundo no inferno, não. Esse não é o propósito de Deus. Aqui é uma consequência, porque eles tiveram a graça, livre, arbítrio, mas eles não quiseram. Então, agora vai ser pela dor. Eles vão ter a oportunidade de aceitar a Cristo, dando a sua própria vida. Ou seja, então, o propósito é castigar, mas com o propósito deles se arrependerem e aceitarem a Cristo como salvador. Então, se engana quem pensa que isso aqui é apenas para condenar todo mundo, que o Espírito Santo foi retirado e que agora os homens estão largados, como eles iriam se arrepender? Por exemplo, se hoje, com a presença do Espírito Santo, sem ter todas essas catástrofes que irão ocorrer no período da grande tribulação. Os homens não querem Jesus. Agora, imagine neste período, acontecendo toda essa bagaceira e sem a presença do Espírito Santo aqui na Terra. Os homens não iriam aceitar a Cristo. Bem pelo contrário, eles iriam era se revoltar. Talvez, quem sabe, amaldiçoar a Cristo por tudo isso que ele está causando aqui na Terra através dos juízos. Certamente, eles iriam amaldiçoar a Cristo. Eles não iriam querer aceitar a Jesus. Então, o Espírito Santo não será retirado da Terra. Acredita-se que o agir do Espírito Santo não será tão intenso como no período da Graça. Mas o Espírito Santo não será retirado da Terra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui por baixo e eu estarei respondendo o mais breve possível. E, se for preciso, criando outros vídeos para esclarecer. Mas a série que eu vou criar, com algumas cenas ilustrativas, vai esclarecer tudo sobre arrebatamento, grande tribulação, milênio, tudo referente ao Apocalipse. Então, se é novo aqui no canal, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho, marca para receber todas as notificações para que sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal, você receba uma notificação do YouTube. deixa o joinha, deixa o comentário por baixo e compartilha nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.